Meu Sul TV apresenta Fiagro 2016 Oferecimento Laír Decorações MKM Internet E Rony Vidros e Alumínios Pra você que acompanha a Meu Sul TV Eu converso com o Lunardi da Ipagre O Lunardi está na região de Paulo Lopes E o Lunardi está à frente do Ação Jovem É um projeto que O Lunardi vai estar explicando com certeza A você que nos acompanha Mas eu posso adiantar que é muito interessante Os jovens que estão aí no meio rural Eles adquirem conhecimento Enfim, muito interessante esse projeto O Lunardi vai estar falando conosco Lunardi, primeiro eu gostaria de te cumprimentar E gostaria que você explicasse As pessoas que nos assistem Como é que funciona o projeto Ação Jovem Então, Diogo, meus cumprimentos também Aos telespectadores da TV Meu Sul TV pela internet Então, o projeto Ação Jovem A gente está à frente coordenando o projeto Mais um projeto aqui da Ipagre Um projeto através do SC Rural E o Ação Jovem Nós acolhemos jovens do meio rural De 18 a 29 anos É um projeto Trabalha na pedagogia da alternância E trabalhando com os jovens Então a questão do empreendedorismo Da gestão E liderança Ou seja, é para o jovem Que quer ficar no meio rural Que optou para ficar no meio rural Ele buscar conhecimento Trocar ideia Trazer conhecimento para a gente também E junto com a nossa equipe de técnicos Então construir esse projeto Bom, Lunardi, você me falava Que está aí no quinto ano Desse projeto da Ação Jovem Com essa formação E abrange todo o estado de Santa Catarina Só a região sul Como que funciona Não, é um projeto Em nível estadual Todos nós aqui Padecemos a regional do Tubarão Somos 20 municípios Então a gente acolhe jovens Desses 20 municípios E também Se houver interesse Se algum jovem De outra região aqui próxima A nossa Tipo a região do Criciúmo Ou Araranguá Ou Florianópolis Por exemplo Também pode estar se agregando a gente Mas a prioridade Até porque nas outras regiões Também tem Como eu te falei Todas as regiões tem esse projeto Hoje Atualmente A gente está com uma turma De 27 jovens Nós já estamos na quinta Quinta turma Como você colocou E hoje Estamos em torno De 130 jovens Formados Já Dentro desse Desse projeto Bom, Nadi Eu acho interessante Porque muitas vezes O que acontece na nossa região O jovem Ele cresce na sua propriedade Ajuda a sua família E fica naquilo Com a Ação Jovem O jovem Ele recebe uma capacitação E depois volta Retorna para a sua propriedade O que abrange Toda a sua família Gera com certeza Um benefício muito grande Para toda a sua família Para toda a sua propriedade também Então, Diogo O projeto visa justamente isso A questão da sucessão familiar A gente sabe que o tempo passa O jovem de hoje Amanhã já não é mais o jovem Então ele tem que estar se preparando Para estar assumindo a propriedade Estar fazendo a gestão da propriedade Sendo o líder da sua comunidade também Enfim, trabalhando desde as questões sociais A questão ambiental A questão técnica também Esse ano, por exemplo O eixo técnico mais forte A questão da piscicultura Que é uma atividade Que hoje está aí Bastante em alta Que é uma fonte de renda Interessantíssima Dentro da pequena propriedade Hoje tem propriedades Com 10, 12 hectares Que tem uma lâmina d'água De 1 hectare, 2 hectares Estão tirando 60, 70 tonaladas de peixe Por safra Quer dizer Dá para dizer que não tem Quase nenhuma atividade Com uma densidade econômica Desse tamanho Mas dentro do projeto A gente trabalha Vários eixos técnicos Desde a bovinocultura de leite A questão da bovinocultura de corte A questão da silvicultura Da olericultura Então é bem abrangente o projeto E o jovem vai estar buscando Essa capacitação Para estar da melhor forma possível Estar gerenciando a sua propriedade Leonardo, de adesão A participação desses jovens Aqui na nossa região Como é que ela é? Está muito boa Estamos jovens de vários municípios Desde a região litorânea nossa Região do Vale aqui Tem essa confraternização desses jovens Trocando ideia entre eles É muito rico o processo É aberto Pode ser Como eu te falei Jovens lá do litoral Quanto jovens aqui do Vale Então é Para eles assim E para nós também Na realidade Foi deixado um vácuo Muito tempo A questão do jovem Antigamente tinha os 4S Os clubes 4S E aí teve uns 15 anos De um vácuo E é importantíssimo Esse trabalho com os jovens Na realidade Nunca devia ter parado Esse projeto com os jovens E agora através do SC Rural A gente está resgatando E com certeza É um projeto que não Não vai acabar O SC Rural Os recursos do SC Rural Estão acabando agora No ano que vem Mas já estamos aí Alinhavando Outro projeto Justamente para estar Não Pela demanda que tem Pela demanda reprimida Que tem ainda Dos jovens Muitos jovens Querendo E eles mesmos Estão Entre eles Vão fazendo a propaganda Então a gente tem Está recebendo inscrições Já para o ano que vem Também Então É um projeto que É o menino dos olhos Assim da Ipagre Atualmente Agora Na última Quarta-feira O primeiro seminário Que a gente fez aqui Foi o seminário Da Juventude Rural Onde tivemos A participação De quase 100 pessoas No seminário Lideranças Prefeitos Presidentes de sindicatos Pais dos jovens Os jovens De uns jovens Palestrando Inclusive Já na Na Junto com a gente Aí Nesse seminário O ano que vem Vai ter o segundo seminário Com certeza Vai ter bem mais gente Quer dizer Vai estar sendo Cada vez mais encorpada E É um projeto Assim que a gente Assim Vislumbra Assim como É É o que Vamos dizer Que vai E mover E paga Daqui pra frente E é Uma vez A gente Os extensores Sempre dizem assim A gente reconhece Nosso erro Chegava na propriedade E queria falar com os pais E às vezes passava Pelo jovem Assim Enquanto muito Dava uma boa tarde E hoje a gente Tá vendo o jovem Com outros olhos É o nosso É o É É a Nossa Menina dos olhos A questão Do projeto jovem Assim Porque a gente Deslumbra Assim Tem um futuro Muito bom na agricultura E eles Os jovens Estão querendo ficar No meio rural Quer dizer Tem aquela questão Do êxodo rural Mas já Estamos vendo Como Águas passadas E o jovem Tá ficando Hoje Tá ficando Por opção Não tá ficando Por obrigação Como a vez era Ele tá querendo ficar No meio rural E vendo E consegue Se viabilizar No meio rural Bom Coincidência ou não Esse ano a FEAGRO Trouxe como tema Da feira Para evoluir É necessário O conhecimento Que vem de encontro Ao que O programa Esse programa Entre os jovens Da IPAGRE Vem trazendo também Buscando Conhecimento Buscando informação O que é importante Também trazer Pra feira Trazer pra FEAGRO Né Lunardi Com certeza Eu sempre digo Pessoal assim Quem Desde o idos Dos idos lá Do descobrimento Da roda Quer dizer Quem buscou conhecimento É difícil Não atingir o sucesso E a feira Com certeza A feira Por si só Hoje tem esse tema Da feira Que é conhecimento Mas sempre foi Na realidade Sempre foi Quer dizer Tu juntar pessoas Trocar ideias É conhecimento Essa busca Eu sempre digo Pros jovens Conhecimento É uma coisa Que nos causa prazer É um dos outros Dos sentidos Dos nossos órgãos É assim É tu Crescer Tu buscar conhecimento É um grande prazer E a gente vê isso No brilho do olho Da meninada Da rapaziada Quer dizer Tu começa a trabalhar A questão da autoestima Com eles também Uma vez tinha um agricultor Esse era aquele Mais Que ficava na agricultura Aquele Mais atrasado Mais abandonado Não Hoje a agricultor Ele anda de cabeça erguida E diz Eu sou agricultor E não tem vergonha E isso a gente trabalha muito Nessa questão Desse projeto Com a juventude É estar resgatando Isso neles Essa autoestima Enfim Essa vontade De estar participando Mais assiduamente Mais com Com zelo Na sociedade E sabendo Da contribuição Importante Que ele tem Dentro desse processo Do convívio social Lunardi Alguma colocação A mais? Não é isso A gente Gostaria de aproveitar O espaço De vocês Para estar Divulgando Esse projeto E os jovens Que tiver interesse Em participar É só entrar em contato Com nossos escritórios Que ali receberão Informações Mais aprofundadas Sobre o projeto Obrigado Lunardi Eu que agradeço O espaço De vocês